Olá, sejam bem-vindos à minha review da Veyraus HW50S Stainless. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores de 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao treino, ao tiro de competição e à iniciação ao tiro com carabina. Esta arma, tal como a maioria das nossas armas de ar comprimido, foi comprada na Mundilar. Visitem-a em www.mundilar.net Aproveito para agradecer o excelente serviço que sempre nos prestou ao longo dos anos, bem como a sua preciosa ajuda para resolver algumas questões técnicas. Para nos certificarmos que a arma se encontra em segurança, vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chume na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. O sistema de disparo pode ser desarmado com o cano basculado, retirando a segurança e premindo o gatilho enquanto se segura no cano para que a mola descomprima lentamente sem danificar o mecanismo. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais sobre as suas características. A Weihrauch HW50S é uma carabina de ar comprimido de cano basculante de calibre .177 ou 4,5 mm. Esta arma pesa 3,1 kg, mede 103 cm de comprimento total e tem um cano de 15,5 polegadas. É uma arma bastante compacta e leve, principalmente se a compararmos com a HW35. As miras são absolutamente fantásticas. A arma vem com 6 massas de mira e 4 alças de mira com formatos e tamanhos diferentes para que cada atirador possa personalizar a sua arma exatamente ao seu gosto. As miras da frente vêm num saco de papel e é muito fácil perdê-las. A mira de trás é uma única peça quadrada em que cada um dos lados do quadrado tem uma alça com formato e abertura diferentes. Classifico as miras com 5 numa escala de 1 a 5. Aconselho de outro atirador, alterei a mira da frente para aquela que tem o formato retangular mais fino. Alterei também a mira traseira para aquela que tem o formato de U mais largo. Estas alterações melhoraram bastante a imagem de miras, facilitando bastante a focagem na mira da frente, o que se traduziu a melhores resultados no alvo. Apesar da excelente qualidade das miras abertas, acho que, para aproveitar todo o potencial desta arma a longa distância, se deve usar uma boa mira telescópica. Não é necessário ser uma mira com 50 aumentos. Uma mira simples, de 3 a 9 aumentos, chega perfeitamente. Pessoalmente, prefiro disparar com a mira aberta. Mas, esta arma em particular, vai ter permanentemente instalada uma mira ROC Panorama 3 a 9 x 40 AO, que não é demasiado grande nem pesada e que tem vidro de excelente qualidade. O gatilho, com o sistema recorde, está também muito próximo da perfeição. É facilmente ajustável através de um parafuso. A afinação de fábrica é suficiente para uma utilização de recreio, ou para ensinar um atirador inexperiente, mas é demasiado pesada para a competição, ou para quem, como eu, gosta de gatilhos perigosamente leves. Classifico com 5 numa escala de 1 a 5. Ainda em relação ao gatilho, este pode ser substancialmente melhorado, pelo menos na minha opinião, se lhe reduzirmos ou retirarmos completamente o primeiro tempo ou folga. Se removermos completamente a folga do gatilho, ficamos com um gatilho de um único tempo. Podemos ainda ajustar o peso do gatilho, de forma a que este fique suficientemente leve para a competição, sem ficar inseguro e provocar dispares acidentais. O meu gatilho não tem folga nenhuma e dispara apenas ao tocar ligeiramente com o dedo, sem fazer qualquer força. Quase que se dispara apenas com o poler da mente. Esta afinação do gatilho deve apenas ser usada em competição e por atiradores muito experientes e disciplinados. Este gatilho, extremamente sensível, é muito perigoso nas mãos de um atirador inexperiente. Para ajustar o peso do gatilho, deve-se alargar, rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o parafuso grande que se encontra atrás do gatilho. Isto pode ser feito sem desmontar a arma. Este parafuso está melhor ajustado que o da minha HW35, que se vai soltando com a vibração dos disparos. Não houve sequer a necessidade de colocar fita teflon envolver a sua rosca. Para tirar a folga do gatilho, é necessário remover o guarda-mato e apertar, rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o pequeno parafuso preto, Torx, que se encontra à frente do gatilho. Com o mecanismo de disparo desarmado, fica-se com a sensação que não está a acontecer nada. Mas se forem efetuados disparos de teste, percebe-se a diferença. No meu caso, dei cerca de 3 voltas completas ao parafuso. Recomendo a consulta do tutorial em vídeo que fiz a demonstrar este procedimento. Em relação à ergonomia, classifico-a com 4 numa escala de 1 a 5. Não gosto do sítio onde está colocada a segurança manual, nem do facto de, uma vez desativada, não ser possível voltar a ativá-la sem bascular novamente o cano. Pessoalmente, preferia que a segurança não se ativasse automaticamente sempre que se basculou o cano para armar o mecanismo. Importa referir que já perdi vários tiros porque me esqueci de desativar a segurança. Percebo porque é que as marcas optam por ativar automaticamente a segurança sempre que se basculou o cano, mas acho que esta decisão acaba por ter um efeito negativo na segurança, porque há muita gente que a retira completamente, como é o meu caso. Felizmente que o problema da segurança automática se resolve com relativa facilidade, até para alguém como eu, que nasceu com duas mãos esquerdas. Esta operação tem dois objetivos. O primeiro e mais óbvio é o de facilitar a operação da arma. O outro objetivo está relacionado com a alteração que ensinei anteriormente e que consiste em retirar o primeiro tempo do gatilho ou folga. Se abusarmos deste ajuste, podemos fazer com que a arma se dispara ao desativar a segurança manual, causando disparos acidentais ou negligentes. Se não tivermos segurança manual, conseguimos perceber imediatamente que algo está errado porque o mecanismo de disparo não tranca na posição de armar. É estranho, mas a verdade é que, removendo a segurança manual, se torna a arma mais segura. Para remover a segurança manual, temos que desmontar a arma, separando o mecanismo de disparo da cronha de madeira. Na parte traseira do mecanismo de disparo estão dois pinos. Deve-se remover o pino que está mais próximo da traseira e que segura a parte de trás do gatilho. Se a arma estiver de lado com a parte vermelha da segurança manual virada para cima, esta deve cair imediatamente após a remoção do pino, juntamente com a respectiva mola. Caso não caia, pode-se bascular ligeiramente o grupo do gatilho para que se solte mais facilmente. No interior do grupo do gatilho está uma porca que irá segurar o parafuso traseiro do guarda-mato. Esta porca solta-se com facilidade e é importante ter cuidado para que não saia do lugar nem se perca. Depois de retirar a segurança manual em respectiva mola, é necessário colocar o grupo do gatilho na posição original e repor o pino que o fixa. Para além da segurança manual, ainda tenho que falar da tecla do gatilho, que está demasiado afastada da empunhadura, sendo difícil acesso para quem tem mãos pequenas ou médias. Há várias pessoas que se queixam disto em relação a diferentes modelos da Weihouse, mas pessoalmente só me afetou na HW50. A dificuldade de chegar ao gatilho atenua-se depois de o modificar para retirar o primeiro tempo e reduzir peso, mas nunca se elimina completamente. Conheço atiradores que instalaram teclas redesenhadas para suprimir este problema, mas até ao momento ainda não achei que isto fosse absolutamente necessário. Em relação à facilidade de utilização, classifico-a com 4 em 5. Estive tentado a atribuir 5 nesta classificação, mas a segurança automática não me permitiu. A qualidade de construção é irrepreensível e está bem ao nível do que se espera da marca. Neste caso em particular, com acabamento inoxidável, onde não se encontra uma única imperfeição, a sensação de qualidade é ainda mais aparente. Classifico-a com 5 em 5. Quanto à precisão, só tenho coisas positivas a dizer. Em conjunto com uma mira ROC 3x9x40 AO, esta arma conseguiu grupos excelentes a 50 metros num dia com pouco vento. Vários grupos com 1,4 cm medidos de extremo a extremo dos impactos é, na minha opinião, deveras assinalável. Com mira aberta a 8,5 metros, os resultados não são tão bons como os conseguidos com armas menos potentes, como a HW30S ou a 35. Claro que esta diferença nos resultados obtidos se justifica com o recuo acrescido dos 16 Joules face aos 10 da HW30S e aos 7,5 Joules da HW35. Apesar de tudo, consigo facilmente cortar uma carta a 8,5 metros de pé e sem apoio. O design é muito apelativo esteticamente. A coronha de madeira é absolutamente linda e combinada com o acabamento nicelado do metal forma um conjunto de beleza ímpar. Merece 5 numa escala de 1 a 5. Apesar desta classificação, acho perfeitamente dispensável a palavra Weihraus em tamanho gigante no fuste. Esta arma não tem quaisquer mecanismos de redução de ruído. É mais ruidosa que a HW30S ou a 35, mas não é demasiado ruidosa mesmo para utilização em interiores. Em relação à velocidade dos disparos, a marca anuncia 250 metros por segundo, o valor este que é confirmado pelo nosso cronógrafo. A velocidade média para os 95 tiros que cronografámos foi de 253,2 metros por segundo. Os valores de velocidade e energia da tabela seguinte correspondem à média de 5 tiros para cada um dos chumbos. Classificação final, 5 numa escala de 1 a 5. Esta é, na minha opinião, a melhor arma de ar comprimido da Weihraus e até talvez todas as marcas. Se só pudesse ter uma arma de ar comprimido seria esta com toda a certeza. Vou tentar explicar o meu raciocínio da forma mais clara possível, mas em resumo, esta é uma arma que não é excelente em nenhum capítulo, sendo muito boa em todos eles. Não sendo a arma mais precisa do mundo, consegue grupos de 1,4 centímetros a 50 metros e permite acertos a 100 metros em latas 33 centilitros, o que para mim é mais do que suficiente no capítulo da precisão. Não sendo a arma mais potente, os seus 16 julos são perfeitamente adequados para a maior parte das utilizações. Lembro que os ingleses caçam pequenos ruidores, tais como coelhos com armas de 16 julos. Durante muitos anos, a Rolls-Royce não divulgava a potência dos seus carros, limitando-se apenas a dizer que era suficiente. É exatamente isto que eu penso da potência da HW50S. Ainda no capítulo da potência, vou abordar um assunto tabu, o efeito de dieseling. Esta arma tem potência suficiente para produzir o efeito de dieseling de forma controlada com uma gota de óleo na saia do chumbo. Este efeito resulta num aumento de energia de 50%, passando dos 16 para os 24 julos. Armas menos potentes não produzem compressão suficiente para produzir este efeito. É muito importante deixar claro que o dieseling danifica a arma e não deve ser usado recorrentemente, mas é bom saber que está à disposição. Não sendo a arma mais barata, considero-se o preço bastante justo para a qualidade e precisão que oferece. Os 250 euros que custam o modelo standard na Mundilar não vão arruinar financeiramente quem a pretenda comprar. No caso da minha arma, em versão stainless, o custo é ligeiramente superior, mas não existe nenhuma razão suficientemente forte para se optar por esta versão. É a arma ideal para quem não se importa de pagar mais por uma arma de qualidade superior com um gatilho excepcional. Não sendo a arma mais bonita que conheço, é, sem dúvida, muito bonita e elegante. Os materiais são de alta qualidade e os acabamentos são irrepreensíveis. Não sendo a arma mais adequada para competir em provas de carabina articulada a 10 metros, nas mãos de um atirador experiente, permite bons resultados. Conheço um atirador que obtém boas classificações nas provas, tendo conseguido sempre pontos suficientes para fazer o upgrade para a licença federativa B. Pessoalmente, prefiro a HW35 para competir porque tem maior distância entre miras e menos recuo, mas se só pudesse ter uma arma de mola, seria a HW50S e competiria com ela com toda a certeza. Para terminar, apenas falta falar do prazer e facilidade de utilização. Também neste capítulo, não é a arma de mola que mais gosto de disparar. Esta honra cabe à HW30S para plinking, mas a HW50 é uma das minhas favoritas. Tem peso e dimensões reduzidas, o que torna a sua utilização muito agradável. Só não é tão agradável como a sua irmã mais nova porque o esforço necessário para armar a mola é substancialmente superior devido à potência superior. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma todas as classificações, 47 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri